Em uma fábrica inteligente, tudo está interconectado, assim como o seu sistema de ar comprimido. A fácil integração ao seu sistema de controle central é uma prioridade? Você deseja acessar informações detalhadas sobre o seu sistema de ar comprimido em um painel de controle de fácil utilização? Ou você deseja manter esses dados em sigilo? Ou até mesmo, gostaria do suporte total de nossa experiência para ajudá-lo a obter o máximo de eficiência e o mínimo de custos operacionais? Entre em contato com seu especialista da Atlas Copco para encontrar a solução de conectividade que atenda às suas necessidades. Incorpore em Indústria 4.0 e mantenha o controle total.